Oi, oi, gente! Eu me chamo Bruna e hoje eu tô aqui com o meu esposo, o Léo, e a gente veio fazer uma indicação de livro pra vocês. Hoje a gente trouxe um livro que eu considero ele muito legal. O que esse livro tem de especial, Léo? Eu não falei o nome do livro. Não falou o nome do livro, tá? O nome do livro é A Biografia de um Príncipe. O autor é o Eduardo Erasmo do Ar. Ele conta a história de José e o mais interessante desse livro é que ele conta a história de José em primeira pessoa. Então, todos os fados acontecidos que José vivenciou, ele conta ali como se José estivesse passando, não é em terceira pessoa, não é uma narrativa o livro. Então, faz com que você se prende muito no livro, porque é tudo ali o que José está passando. Se você é uma pessoa que não gosta muito de ler, mas está tentando pegar esse hábito, esse é um livro que a gente indica, porque o Léo, por exemplo, não é uma pessoa que gosta muito de ler. Mas ele gostou de ler esse livro porque ele não é cansativo, você fica envolvido na história. Primeiro porque a história de José, né? É uma história legal de ler. É uma história que deixa a gente bem envolvido, bem interessado. E a gente lê com essa perspectiva, com essa sensação de que é José contando as experiências dele, deixa ainda mais divertido. Então, é um livro simples, é um livro muito legal, é um livro fácil de ler, é um livro que a gente indica. A parada sobre ser tudo em primeira pessoa, e aí parecia que você conseguia sentir a dor do que José estava passando ali quando ele foi jogado na cova. E aí você ficava ali, mesmo você já lendo a passagem que tem na Bíblia, falando sobre José, e você vai ler o livro, né? E todo o acontecimento que ele tem passado, você se coloca no meio da história, aí você fica ansioso com o que vai acontecer. Mas, tipo, nessa parte que ele está lá jogado, né? E a gente fica ansioso assim, tipo, que é ali é isso? Ah, não é passar alguém, né? Pra te ajudar? Porque ele fica narrando ali, né? Tipo, quando ele ficou ali, o tempo passando ali dentro da cova, os pensamentos que ele tinha. E a história dele, né? Sobre permanecer e tal, sobre acreditar, né? Que Deus, ele podia fazer algo. Deus tinha um plano pra vida dele, os sonhos e tal. E quando você vai lendo o livro, né? Você vai se inspirando de novo. Talvez sua fé esteja fraca nesses últimos dias. Talvez você tenha tentado desistir de algumas coisas. E quando você... Eu, quando eu comecei a ler esse livro, minha fé aumentou muito. Eu comecei a acreditar em muitas coisas de novo. Então, cara, esse livro vai acender sua fé novamente. Algo que você tem desistido já, ou sei lá, ele vai te ajudar bastante. Então é isso, galera. Se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo como foi a sua experiência. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e todas essas coisas de YouTube. E não se esqueça de ativar o sininho pra você ficar sabendo dos próximos vídeos. Porque tem muita indicação de livro ainda. Tem muita coisa pra ser compartilhada nesse canal. E até a próxima!